Música No âmbito da literatura de inspiração religiosa, para além do freito médio Jesus, nome aqui falado no último poemando, alguns outros autores, também nascidos no século XVI, merecem especial referência nesta nossa deambulação semanal, tais como Frei Agostinho da Cruz, Frei Heitor Pinto, Frei Amador de Arrais, Samuel Husque. É verdade, é conhecido pelo poeta da Rábida porque lá viveu os últimos 15 anos de vida como o frade capuchinho da ordem franciscana e por ser nesse período que escreveu a maior parte da sua obra, só publicada depois de morrer em 1619. Conhecemos pelo princípio. Ele nasceu em 1540, em Ponte da Barca, no Alto Minho. Aos 20 anos, depois de uma vida livre e sem condicionamentos, ingressa no Convento de Santa Cruz, em Sintra. Toda a sua poesia mística foi escrita no final da vida, quando, depois de 45 anos no Convento de Santa Cruz, decide tornar-se monge Anacureta, entregue ao silêncio e à contemplação na Serra da Rábida. Tendo vivido no tempo da Inquisição, o frade franciscano enfrentou tensões e conflitos com as comunidades conventuais por onde passou. A sua concepção de liberdade não é da liberdade política, claro. É antes a ideia de que o ser humano só consegue ser livre através de um comportamento e uma atitude estética, liberto dos constrangimentos que o mundo impõe. A sua poesia é de estilo maneirista, já próxima do barroco, cheia de jogos conceituais. Exprime o seu tempo. É construída entre dois ambientes, entre fervor e técnica, paixão religiosa e virtuosismo da linguagem. O afastamento do mundo, a solidão, a vida contemplativa e as saudades do céu são temas glosados na sua poesia. Os versos que cantei importunado da mocidade cega a quem seguia, queimei como vergonha me pedia, chorando por haver tão mal cantado. Se nestes não ficar tão desculpado quanto mais alto estilo merecia, não me podem negar a melhoria da mudança que diz de um outro estado. No meio desta serra, onde se cria aquela saudade da alma pura, que no duro penedo acha brandura, ardente fogo dentro na água fria. ouço do passarinho a melodia, vejo vestir o bosque de verdura, variar-se no céu outra pintura que em vários sentimentos me varia. pasmando de quão mal se gasta a vida, de quem na terra quer subir ao céu, pois caminhar, enfim, ninguém duvida. Menos da vida estreita que escolheu, dos seus mais escolhidos mais seguida, Cristo Jesus, que numa cruz morreu. Música